A gente está esperando o Isaac, gente Olha que lua maravilhosa Está ali, bem em Nova York A gente está aqui falando com o Isaac Ali é o prédio da CNN Está vendo? Uau, o prédio da CNN Ali é aquela pracinha, o Central Park Oi, mamãe Oi, filho Central Park Agora a gente está louco com o Faropa Então, eu até que eu cansei Estava tão cansada Hoje a gente tem mais Quatro horas De carro Para ir para Para ir para Boston Mas foi na minha semana Minha turinace, abençoado Muito, muito, muito bom Vamos atravessar aqui agora Olhe para esperar o Isaac 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 Isaac, aqui tem que ser correndo Vê o seguro na mão do Lero Que quase cai a mão da pessoa Que delícia a lua hoje Está um ventinho agora assim à noite Hoje eu fiquei tão cansada que eu não consegui nem mostrar nada Mas foi uma benção assim demais A viagem foi muito boa Super gratificante, né? Olha aqui Olha, tem a safara nesse prédio Tem um monte de Sephora Como diz o povo no Brasil Sephora Olha, eu acho que aquele prédio ali é um prédio residencial Parece, né, amiga? Acho que é É, né? Nossa, imagine morar assim Em frente ao Central Park A noite fica bem bonito pra filmar, amiga Entendeu? Aí eu tô aqui dando uma filmadinha, né? No último diazinho de ir embora Dando babai pra Nova York Nós estamos num ano de Eu e Lero E nós estamos assim de férias Né? Passeando bastante Atravessando a rua, ó gente Colombo Circle E aqui é tão lindo Tão maravilhoso Muito massa Assim, de cimim Olha Que delícia Ai, Jô Que lindo, né, amiga? Muito lindo, gente Que gostosura de ver Muito massa Entendeu? Olha Muito, muito massa mesmo Nossa, interessante Foi bom que agora a gente deu uma descansada Comendo alguma coisa, né? Estamos um pouco atrasados Que o Isaac foi no aeroporto Levar um amigo, né? O Fê Esposo da Borboleta Uma garota muito gente boa Achei ela, assim Uma pessoa 10 Então tá bom Vamos encerrar Cadê a hora? Olha só lá De CNN Pena que não dá pra vocês verem Mas é 7h53 Entendeu? E a gente se vê logo Dá um bair aqui Lero e sai daí! Tchau 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 Tchau